Fala aí clã, estamos aqui no terceiro dia do game, olha o nosso ninjinha bonitão Vamos ver o que a gente já completou de forma automática, estou logando agora pela manhã do terceiro dia E como a gente já vem vindo fazendo as coisas do primeiro e do segundo dia, você vê que a gente não fechou completamente ainda A gente deixou a Brave Tower para fazer no terceiro dia, porque ele pede no terceiro dia que a gente faça até o nono andar A gente podia ter feito no primeiro também, tanto faz, mas eu acho mais fácil fazer hoje por conta do ganho de poder que a gente vai ter agora Então aqui eu vou coletar, primeiro eu vou ganhar moedinha para rodar no gacha do evento e uma capa com um slot Eu vou ganhar 1500, isso aqui é importante, Quick Time Send Vou coletando aqui tudo que eu for pegar, tudo que eu já fiz na verdade, só ficou agora 3 coisas para a gente fazer hoje Tá? Então vamos logo fazer essa Brave Tower Deixa eu ver se tem novo, beleza Vou ver com vocês aqui, olha, eu ganhei um certificado para fazer o upgrade na armadura também Quando eu clico no upgrade, normalmente isso aqui ele pede alguns itens, né? Para que você compre, enfim, para fazer o upgrade Mas como é essa armadura, todos os equipamentos que você tem são dados de evento Você ganha o certificado para subir de nível, vamos ver o que a gente ganhou aqui Na primeira atualização, aqui nos mapas daqui, a gente ganha um bônus de dano nos monstros De 10%, Max SP1 de 200, SPG mais 10, é bom Qualquer atualizaçãozinha dessa é bom Depois a gente vai lá rodar esse gacha aqui Isso aqui também é legal, a gente pegar Tem 20 aqui acumulado, ó Deixa eu usar, ganhei coisa besta Já vou até usar isso aqui agora Onde é que eu uso isso? Lembra que também no último vídeo eu falei que eu ia ativar os pontos de teleporte aqui, ó Então já ativei todos, completei as quests Vou fazer as diárias aqui para ganhar a Quick Time Send também Mas antes de qualquer coisa, eu vou lá em cima na árvore Para poder ver se dá para upar alguma coisa e mostrar o que eu já upei Você pode upar algumas coisas nesse sistema aqui usando aqueles recursos Esses aqui Ó, falta duas pedrinhas dessas para eu subir mais um nível no dano Então o que acontece? Eu dou 75% a mais de dano em todos os bichos desse mapa Então tem várias coisas que você pode desbloquear aqui Tem a flautinha Tem a taxa de drop aumenta em 10% dos bichos A experiência aumenta em 20% Após o desbloqueio, o final da missão da aventura do deserto aumentará o bônus de 15% Tem um aqui que é legal, eu estou tentando achar onde ele está Que você desbloqueia, você ganha mais É, Quick Time Send no final, na missão final Que você tem que completar 4 missões diárias para ganhar 500 Quick Time Send E ele aumenta o número que você ganha É, isso é bem importante, cara Bem importante mesmo Porque o Quick Time Send é o que a gente usa Para poder Para poder Ó, vou até desbloquear esse wide blade aqui Para poder O Pazes que usa a 4ª classe, né Então vamos lá Beleza, o que que dá para upar aqui agora Vou desbloquear XP não Eu quero o loot Cadê o do loot Ah, o tempo final da missão da aventura do deserto aumentará o bônus Cara, a ideia é a gente desbloquear tudo que dá mesmo Então Eventualmente a gente vai desbloquear tudo Eu vou desbloquear tudo que eu consigo aqui agora Sem nenhum critério Eu acho que eu estou fazendo errado isso aqui Eu acho que eu deveria ter um pouco mais de critério Para fazer esses ups Mas eu ainda não vi nenhum guia Nenhum vídeo falando sobre isso aqui Então Eu vou procurar na internet Vou ver melhor E depois eu trago para vocês uma parada mais Mais certa, sabe Mas vamos lá Fiz isso aqui Agora eu vou fazer logo as missões diárias Já vou vir para essa aqui Que está do lado do teleporte Cara, facilita muito esse teleporte ali Esse teleporte no mapa Aumenta muito a velocidade com a qual você faz as quests, sabe Vamos lá Vamos lá Esse aqui é só você ir fazendo Seguindo o desenho Basicamente Completei Show de bola Vamos para a próxima A próxima está onde? As duas próximas estão aqui embaixo Só que eu preciso de quatro missões dessa Para completar Então eu vou no mapa de baixo Que normalmente Ou olho aqui Para ver aonde tem as missões Nossa, eu odeio quando tem bicho invisível Ô meu pai do céu Vem para cá Vem bicho Sai daí Ah, esse aqui eu acho que eu te fazer a cerveja Essa aqui é mais chatinha Esse aqui você tem que ir nos lugares Ó Tem outra coisa também, tá gente Pelo mapa tem esses baús espalhados Se você tem até um item que você compra Que você passa a ver aonde estão todos os baús do mapa Espalhados Você ganha os recursos, tá Você ganha os recursos Os recursos A mais Desses que você pega No mapa mesmo Vou falar com a menina aqui Quero verde Tenho certeza Eu não sei Muito bem que eu nunca parei para ler essa quest Tá guys Então Assim Pode ser que tenha alguma parada Que envolva um achievement Ou alguma coisa assim Que eu não Que eu esteja deixando passar Porque eu não leio quest Talvez até devesse ler Não é mesmo Mas eu não leio não Então Eu estou tentando Fazer os vídeos Gente Com a intenção de durar Dez minutos Treze minutos É assim Eu também não curto Ficar vendo Vídeos muito longos No YouTube Eu acho que dez minutos É um bom tempo Para ter um papo legal E Enfim Mostrar alguma coisa Apesar de que o jogo Em dez minutos Não faz tanta coisa assim Então Eu tento só focar No que eu vou fazer Fazer algumas coisas offline Mas É Ó Valeu só Eu estou pronto Vamos lá Normalmente Se a quest Exige alguma coisa De você E você fizer errado As quest São bem Forgiven Assim Você consegue fazer De novo E de novo E de novo Até acertar Então Tem quest Que tem pergunta Que tem resposta Do monte de coisa Esse aqui Esse carinha Eu acho que é só Falar com ele É só falar com ele Ó Já fiz três De quatro Então eu venho pra cá Vou aqui no mapa de baixo Uma parada rapidinha Falando sobre o mapa Tem algumas funções aqui Que dá pra explorar Que são legais Tá gente Tipo Você pode localizar Os NPCs E se você clicar ali Ele vai te direcionar Pra ele Quais são os portais E pra onde eles levam Isso é legal também O nome dos mapas Isso é lógico Pra quem joga no computador Fica um pouco melhor Pra quem joga no celular Fica difícil de ver Essas Essas informações Beleza Sabia Sempre tem uma quest Aqui embaixo Opa Eu nunca vim aqui Com esse boneco Que bom Já peguei a Ariel Aqui Onde tem a missão Qual é a missão daqui Dez diamantes Complete uma partida De card Deve ser Essa do diamante Eu acho que é aqui Então eu tenho que matar As Ladybugs Tem Ladybug Por aqui Nesse mapa Em algum canto Cara Ah Forest Light Ladybug É isso Botou Eu botei Eu deixo pra lá Essa skill Pra recuperar HP e SP No auto No No auto ataque Na barra de auto Então tipo Basicamente é eterno O boneco Agora Você não gasta nada A gente não vai gastar mais Com comida Pra fazer SP infinito E mais tarde Hoje eu vou fazer o vídeo Fazendo todas as comidas Que eu consigo No personagem Pra aumentar o Adventure Level E Vou fazer logo as quests Do Adventure Level Então Eu vou deixar o boneco De aventura Isso aqui Vai liberar esses atributos Pra conta inteira Então a minha conta inteira Qualquer boneco Que eu logar Seja nível 1 Seja nível 1 milhão Ele vai ter Mais 398 Mas HP Mais 14 De ataque mágico Mais 1% De Magic Damage Pra sempre Mais 1% De Damage Mais 8 De ataque Isso vale Pra boneco No nível 1 Então isso é muito bom Quando a gente cria um alt E A ideia Se você for ver Alguns vídeos na internet Tem uma galera Muito forte Já com Adventure Level Altíssimo Com Os atributos Do manual Absurdos Com mais 2k de ataque 2k e meio De ataque Enfim Eu imagino o boneco Nível 1 Com 2k e meio De ataque Olha Tem esse amigo Esse amigo aqui Que se eu não me engano É o Youtuber Do canal Como jogar Muito bom Também Ele é um cara Eu vou deixar o link Na descrição Desse vídeo Porque ele é um cara Muito Eu sempre segui Os guias dele Eu nem sei se ele vai ver Esse vídeo Ou não Ou se ele vai Ver que eu mencionei Ele ou não Tanto faz Mas Ele é um cara Muito bom Eu acompanho ele Há muito tempo Ele faz Live lá na roxinha Ele faz Vídeos muito Muito bons Explicando Eu quase Fiz um Meu Meu main Quase foi Um Mecânico Ou lightbringer Por causa do último Víde dele Do rag 2.0 Quase foi Porque ele mostrou Um vídeo Vídeo de build Bem explicadinha Bem maneira E Putz Ele levou um cara Que já Já roda O mecânico dele Há muito tempo Um cara experiente O tal do Riku Eu não conhecia Mas passei a conhecer Por causa do Torinho Enfim Dá uma olhada No canal do cara Muito maneiro O cara tem muito guia Bom E a ideia A ideia é essa É compartilhar Não adianta Eu ficar Não adianta Eu fazer O meu guia E chamar vocês Para o meu canal E não divulgar Quem faz um trabalho Excelente Aqui no Youtube Também Então vai lá Segue o cara O canal Como jogar Vale muito a pena Cara Tem muito guia Dá uma olhada Em todos os vídeos dele Curte lá Porque curtir É importante Para caramba Para a gente Curtir Compartilhar Se inscrever No canal É importante Para a caramba Também É Falta só Essa Completar Com partilha De cards Aqui Gente Por que Essa missão Aqui do Derrotar monstro raro O ideal É você Estar com Teus amigos Fazer um grupo Porque os monstros raros Aqui São muito Muito difíceis De fazer Eles batem Muito E Assim Tem muita Muita vida Então é difícil A beça de fazer Então junta Teus amigos Para fazer Essa missão Tenho A dica que eu vi Inclusive Lá no canal Como jogar Que eu estava Indicando para vocês É um smoke Tem um smoke Daqui Que ele quase Não bate Ele bate muito pouco E ele teleporta E tem uma outra Menininha também Que é muito fácil De fazer Que não é essa Aqui definitivamente Mas Mas é isso Guys Eu vou finalizar O vídeo aqui Que já deve estar Dando 10 minutos Mais ou menos Vou fazer Vou fazer Essa quest Aqui Depois Eu vou Já vou gravar O segundo vídeo Quando eu estiver Entrando lá Na Breve Tower E eu falo Um pouco mais Com vocês Beleza Valeu Clã Tamo junto Pronto Pronto